Filho, eu te vi chorando tão angustiado Sofrendo sozinho, tudo calado Pensando que eu esqueci de você Filho, suas orações respondendo estou eu Suas lágrimas me como eu Filho, eu te socorrei Filho, você pra mim é importante É mais precioso que um diamante Não existe tesouro que se compara a você Filho, estou contigo, não vou te deixar Esse sofrimento hoje vai acabar Uma grande vitória me entrega Sempre estive contigo Nunca te abandonei Quando orava chorando Suas lágrimas me enxuguei Sou seu fiel amigo Filho, eu vi que socorrer Assinei um compromisso contigo Pra sempre meu filho Ao seu lado estarei Assinei um compromisso contigo Pra sempre meu filho Ao seu lado estarei Filho, eu vi que socorreria 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 Filho, eu vi que socorreria